Hi everybody, tudo bem com vocês? Aqui é a Teacher Milena falando, estou gravando a nossa segunda aula referente a Unity 3 no livro de inglês de vocês. Peço que todos estejam com o book aberto na Unity 3 para poder acompanhar todo o conteúdo que veremos hoje, ok? Let's start! Unity 3, Class 2 Nesta aula nós vamos ver a grammar sobre o Present Perfect Vamos entender ele um pouquinho Present Perfect na affirmative and negative form I've been scuba diving The students haven't been on TV Students, para montarmos o Present Perfect nós devemos usar as estruturas sujeito ou pronome nesse caso Quando for I, you, we, they Nós vamos usar o have ou abreviação apóstrofe V na afirmativa e o haven't para frases negativas E em seguida nós vamos usar o Past Participle O que é Past Participle? O Past Participle, nós veremos a seguir é a terceira coluna dos verbos Se vocês olharem na capa do livro de vocês no final do livro vocês vão ver que tem uma lista de verbos irregulares Onde a primeira coluna são os verbos no present A segunda coluna são os verbos no past E a terceira coluna são os verbos no past participle Nós iremos usar a terceira coluna para o termo do present perfect Quando for he, she ou it Nós vamos usar o has ou apóstrofe S para frases afirmativas E o hasn't para frases negativas E também usar o Past Participle Nesse caso ficou I, you, we, they have, haven't finished A tradução seria Eu não terminei He, she, it, has Hasn't finished Ele, ela ou ele ou ela não terminou Calma que nós iremos aprofundar o conhecimento o uso e a estrutura do present perfect nas figuras em diante Iremos também assistir um vídeo sobre o present perfect Vamos prestar atenção aqui no think Choose the correct alternatives Nós vamos agora escolher qual que é a melhor alternativa para completarmos a regrinha sobre o simple past e sobre o present perfect Let's see We use the When the time that the action happened is clearly finished Gente, quando eu estou falando de uma ação no passado e eu tenho o tempo determinado Quando eu tenho Quando aconteceu a ação Eu vou usar o simple past Então, nessa primeira regrinha aqui Nessa primeira regrinha Circule para a teacher Simple past Por quê? A ação tem um tempo claro Definido Next We use the To talk about Past events and experiences Without specifying exactly when they happened Quando eu não tenho o tempo exato Específico De quando aconteceu a ação no passado Eu tenho que usar o present perfect Mas teacher O nome é present perfect Mas ele se refere a ações no passado? Sim Ele se chama present perfect Mas quando eu uso ele Eu estou me referindo a ações que já aconteceram É no passado Vamos ver aqui o exercise number one Somente para ver as estruturas Na afirmativo E depois na negativo E depois vocês irão assistir um vídeo Para aprofundar o conhecimento de vocês Sobre present perfect Ok? Exercise one Complete the affirmative And negative sentences With Have Haven't Has Hasn't Students O que vocês deverão fazer aqui? Só completar esses espaços Com Have Haven't Has E hasn't Lembrem De olhar Essa tabelinha aqui do lado Porque aqui eu estou falando Eu uso o have Ou haven't Para essas pessoas aqui Ou eu vou usar o has Hasn't Para essas pessoas aqui Olha o exemplo nosso I have done A bungy jump É uma frase que tem um tique Então ela deve ser feita na afirmativa E se tem um I aqui Eu só vou usar o have Number one Eu vou ajudar vocês com o number one Kylie Kylie é o nome de uma girl Being Snowboarding Tem um cross Tem um X aqui Então a frase deverá ser escrita na negativa Se é uma girl Qual que eu deveria usar Para responder essa pergunta Essa frase Hasn't Porque é uma frase na negativa Sobre She Sobre ela Ok? Então completem os demais exercícios Usando Have Haven't Has Hasn't Próximo Vamos entender um pouquinho mais do past participle Past participle são esses verbos aqui Que a teacher explicou para vocês Que são os da terceira coluna Two people have won a competition Duas pessoas ganharam uma competição Students, vocês lembram que no inglês nós temos regular verbs e irregular verbs Os regular verbs são aqueles verbos que terminam com "-ed", por exemplo, no passado Por exemplo, work, presente, passado, worked, com "-ed", no final Like, no presente, liked, no passado Eu adiciono somente o "-ed", porque já tem a terminação "-ed", outro verbo regular Travel Traveled Viajar Viajei Traveled Eu acrescentei também o "-ed", todos os verbos que terminam com "-ed", no passado Eles são chamados de "-ed". Regular verbs Se eles são regular verbs, o participio também é igualzinho o passado simples dele Exemplo, o verbo aqui no presente é "-finish", passado simples, "-finished", o past participle é igualzinho o simple past, "-finished". Next, "-invite", convidar Simple past, "-invited", past participle, "-invited", percebam que o past participle para os verbos regulares são iguais ao simple past Porém, quando for verbos irregulares, irregular verbs, o próprio nome já diz Eles são irregulares, eles não seguem a mesma regra Por isso, vocês devem memorizá-los aos poucos, ok? Vocês têm a lista no final do livro de vocês Então, é sempre bom olhar essa lista até, aos poucos, ir memorizando eles Vamos ver alguns exemplos de irregular verbs Do, a forma base no presente, fazer Passado simples, "-ded", porém, olha o past participle Done Give, dar no presente Gave, passado simples Given, past participle Ok? Peço que vocês assistam esse vídeo Porque ele tem mais informações E ficará mais fácil para vocês entenderem Sobre o present perfect É muito importante que vocês assistam esse vídeo Uma, duas, três vezes Quantas vezes for necessário Para que vocês entendam melhor o uso do present perfect Ok? Aqui a teacher trouxe um resuminho da estrutura e do uso do present perfect Vamos ver a estrutura dele? Primeiro eu vou usar o subject Eu vou usar o have ou o has Mais o past participle Vocês devem memorizar essa estrutura, ok? Subject Have ou has Plus past participle Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo Eu estudei inglês por dois anos Estou seguindo a estrutura acima I Subject Have Estudied Participle Vamos ver com she She has traveled to New York City Three times Ela viajou para Nova York Três vezes She Subject Has Has Traveled Past participle Agora vamos ver frases na negative I haven't studied English for two years Eu não estudei inglês por dois anos O have aqui na negativa fica haven't She hasn't traveled to New York City three times Não viajou para Nova York três vezes Então o has aqui na negativa vira hasn't Próxima Na interrogative Perceba que na interrogative Eu vou colocar o have ou o has na frente do sujeito, ok? Eu passo o have e o has para ficar na frente do sujeito Olha o exemplo Have you studied English for two years? Você estudou inglês por dois anos? Has she traveled to New York City three times? Ela viajou para Nova York três vezes? Está vendo que a posição do have e do has está na frente do sujeito Quando eu vou usar o present perfect? O present perfect eu uso para To describe past situations with indefinite time Para descrever situações no passado Com tempo indefinido Quando eu não sei quando aconteceu a ação Exemplo She has visited Canada many times Ela visitou o Canadá muitas vezes Não sabemos quando ela visitou O Rio de Janeiro não, né? Quando ela visitou o Canadá exatamente Para descrever experiências passadas To describe past experiences We have eaten sushi Nós comemos sushi Nesse caso, o nós estamos descrevendo uma experiência passada De ter comido sushi antes Então, para descrever experiências passadas Nós usamos o present perfect Próximo uso To describe situations that started in the past and continuing now Exemplo They have lived here since 2013 Eu vou usar o present perfect Para descrever situações que começou As situações começaram no passado Mas que ainda elas continuam agora, no presente Olha o exemplo Eles moram aqui desde 2013 Significa que eles moram aqui desde 2013 Ou seja, começou no passado Mas ainda eles estão morando aqui Ok? Agora vamos praticar os exercícios Number two Complete the sentences with have, haven't, has, hasn't And the correct form of the verbs in parentheses Vocês deverão completar esses espaços Com esses auxiliares do present perfect Have, haven't, has, hasn't E devem colocar esses verbos que estão entre parênteses Parênteses Na forma do past participle Lembrando que o past participle Se for um verbo regular Ele termina com ed Se for um verbo irregular Vocês deverão olhar na listinha Que está atrás do livro de vocês Na terceira coluna dos verbos Ok? Three Complete the sentences with the past participle Form of the verbs in the box Vocês devem completar essas frases Também usando o present perfect Com has ou hasn't E mais o past participle Olha o exemplo Emily has won the competition Então, completem essas frases Usando o has, hasn't Have, haven't E mais um desses verbos Na forma do past participle Na terceira coluna dos verbos Ok? Vamos olhar agora o been e o gone Been é o passado participle Do verbo to be Gone É o passado participio Do verbo go Vamos ver os exemplos primeiro Half of the students Haven't been anywhere exciting He has gone to Las Vegas Qual é a diferença entre eles? Students Eu vou usar o been Para descrever uma situação Que eu já estive Porque a primeira frase fica a tradução assim Metade dos alunos Não estiveram em nenhum lugar animado Legal Então, eles nunca tiveram essa experiência De ter estado em um lugar animado Legal Já o uso do gone Significa que eu fui para algum lugar Ou ele, nesse caso, foi para algum lugar Mas ainda não voltou do lugar He has gone to Las Vegas Ele foi para Las Vegas Significa que não é só uma experiência de vida É uma ação Ele foi para algum lugar Ou seja O been Eu uso para descrever Uma experiência de vida Que já se passou O gone Significa que eu fui Que a pessoa foi para algum lugar E que provavelmente Ela esteja lá ainda Ela não voltou Sabendo disso Vocês vão fazer o Exercise 4 Vocês vão escolher a opção correta Entre o been E o gone Analisando as frases Ok? O Challenge vocês não precisam fazer Só até o Exercise 4 Vamos para a Page 38 Communication Competences Nesta parte Vocês deverão Ler o diálogo Sobre como fazer o Check-in At a Hotel Aqui nós vamos ver a competência De como a gente chega no hotel E faz o Check-in em inglês Então Leiam o diálogo E escolham a opção correta Entre as que tem aqui no texto Ok? A Teacher vai mandar para vocês O vídeo Para que vocês possam assistir E também ajudá-los A fazer o Exercise 1 Ok? Então eu vou mandar esse vídeo Para vocês também No grupo de WhatsApp Para que vocês possam assistir Prestem bastante atenção Porque aí ficará mais fácil Responder ao exercício Exercise number 2 Aqui é só um diálogo É importante que vocês leiam Pratiquem esse diálogo Vejam como eu faço o Check-in no hotel É importante para que quando vocês forem viajar Vocês já estejam prontos Para ajudar o pai de vocês A mãe de vocês A fazer o Check-in no hotel Ok? Eu vou ler com vocês o diálogo E depois vocês leiam novamente em casa Can I help you? Yes, please I'd like to check in What's your name? It's I booked a room for Can I see your ID, card Or your passport? Yes, here you are Can you sign this, please? Yes, of course Is there Wi-Fi access at this hotel? Yes, there is This is your key card Your room You were in room? Do you need help with your bags? Yes, please Or No, I'm fine, thanks Vamos entender o diálogo Can I help you? Posso te ajudar? Yes, please I'd like to check in Eu gostaria de fazer o Check-in What's your name? It's Aí a pessoa vai falar o nome dela I booked a room for Eu reservei um quarto para Can I see your ID, card Or your passport? Eu posso ver o seu documento Ou o seu passaporte? Yes, here you are Sim, aqui está Can you sign this, please? Você pode assinar isso, por favor? Yes, of course Is there Wi-Fi access in this hotel? Tem um acesso ao Wi-Fi nesse hotel? Yes, there is Sim, tem This is your key card Essa é a sua chave You are in a room Você está no quarto? Do you need help with your bags? Você precisa de ajuda com as suas bagagens? Yes, please Ou No, I'm fine, thanks Ok? Leia novamente o diálogo Pratiquem Para que vocês aprendam Como fazer o check-in no hotel Page 39 Here Number 3 Vocês deverão escutar um áudio Listen to two more people Check-in into a hotel Complete the booking form Eu vou enviar o áudio para vocês Completarem esse exercício E vocês devem ouvir e completar O number 1 Last name É Lopes Number of people Quantas pessoas ficarão no hotel? No quarto Number of nights Quantas noites eles ficarão? E o Room number O número do quarto Vocês deverão ouvir Duas pessoas fazendo check-in E completar essas informações Ok? O number 4 Não precisa fazer Ok? E por fim A teacher trouxe aqui Um link Para vocês aprenderem mais De como a gente faz Check-in No hotel Então no vídeo Tem uma simulação De como que a gente faz O check-in É muito bacana Que vocês assistam Esse vídeo Para poderem entender mais Como que a gente faz O check-in Quais são as frases Que a gente usa Os vocabulários As palavras As expressões Que a gente usa Para fazer o check-in Em um hotel Então a Titi vai mandar Os áudios Que faltam Para vocês fazerem Os exercícios anteriores E na nossa aula E na nossa aula ao vivo Nós iremos corrigir Todos os exercícios E também tirar As dúvidas De vocês Então students Se tiverem dúvidas Anotem no papel No caderno Porque vocês vão tirar As dúvidas comigo Nas aulas online Ok? Então Façam os exercícios E nos veremos Em breve Bye bye See you